E cá estamos nós de novo pra você cheirar meu ovo. E sim, eu tenho uma piadinha anotada dessas pra cada aula que a gente faz. Tá quase acabando essa piadinha, hein? Mas vejam bem, guys. Hoje a gente vai falar de mercado de fatores de produção, seguindo com a nossa sequência sequencial, brincadeiras à parte, do nosso curso de microeconomia. E depois do mercado de fatores a gente ainda vai abordar escolhas intertemporais, na preferência temporal, dentro do modelo neoclássico, incerteza probabilística, do Frank Knight. A gente vai falar de fronteiras da microeconomia, que aí eu vou abordar a informação assimétrica, todas essas teorias. Talvez eu faça um separado sobre informações assimétricas pra meio que igualar com a aula do MIT usando o varium. Eu vou ver como vai ficar o slide do Nankil. E depois vai ter um capítulo sobre tecnologia da informação, mercado de TI. E eu acho que é isso. Tem mais um sobre mercado de ativos. E aí já deve acabar a nossa série de microeconomia. Vai ter um drops, a série do básico 1. Vai ter um drops sobre o monopólio natural, que eu vou falar o problema de um monopólio natural se sustentar, os vários problemas e implicações disso. Eu vou falar do paradoxo do monopólio natural, do Hopper. Eu vou tratar a questão da vantagem das novas entrantes no mercado possuírem os bens de capital mais novos. Eu só tô tentando achar em que santo livro tá isso. E também vou falar sobre vantagens de custo, economia de escala, tudo certinho. Então vai ter um dropzinho focado em monopólio natural, tá? Porque eu quero mostrar o problema de você tratar uma tendência monopolística dentro de um livre mercado que na verdade é uma falácia. Tá certo? Eu também tô procurando, mas talvez eu tenha que comprar esse livro. E tem alguns exemplos empíricos dentro do livro do Thomas Sow, tá? O Basic Economics, tá? Só que tá um pouco difícil de eu conseguir o PDF desse livro. Então a minha pesquisa pra monopólios naturais, ela envolve muitos livros diferentes, sim. Então vai ser um pouco osso achar, porque tem inclusive uns argumentos que eu nem lembro em que livro tá. Então, por isso que tá demorando um pouco pra produzir essa aula. Tá? Então vamos continuar aqui com a nossa sequência. Nossa, tá foda, engasguei aqui. Tá difícil. Mas vamos lá. Mercado de fatores de produção, tá certo? Os fatores de produção são os insumos utilizados pra produzir bens e serviços, né? Dentro do modelo neofássico. Ao invés da gente ter uma teoria mesmo da produção, a gente processa isso dentro de uma função que a gente tá cansado de ver, que é uma função de capital e trabalho, tá certo? Terra é a matéria-prima que tá sendo utilizada dentro... Nossa, vai, tá difícil. E a matéria-prima é considerada como dada dentro do modelo neoclássico. Nossa, eu tô engasgando muito. Ela é considerada como dada dentro do modelo neoclássico, então ela não é modelada dentro da função produção. São os recursos que vão ser empregados, tanto os bens intermediários, tudo que vem inicialmente da Terra pra produção, tá certo? Então, Terra, Trabalho e Capital são os fatores originais de produção. Isso daqui tá no livro do Smith, né? A Riqueza das Nações. Trabalho, a mão de obra empregada na produção. Capital são os bens de capital. Os bens intermediários também constam dentro da estrutura de capital, tá certo? Tanto austríaco quanto neoclássica. Tá, mas esses bens intermediários surgem primeiro da matéria-prima da Terra, e eles são transformados, tá? Em bens que vão ser utilizados na produção, mas eles já foram, de certa forma, processados. E as estruturas utilizadas pra produzir os bens de consumo e serviço, né? Por exemplo, os prédios, etc. No modelo neoclássico, o capital é homogêneo, tá certo? Porque ele é tratado numa única variável, e você deriva a produtividade dela através da produtividade marginal do capital, tá? Na vida real isso daqui é um absurdo, mas dentro do modelo neoclássico é assim que é tratado, tá bom? Preços e quantidades desses insumos são determinados pela oferta e demanda no mercado de fatores. Então o que vai acontecer? Como a empresa que vai comprar os fatores de produção e alugar, como no caso do trabalho, o que ela vai fazer? Ela vai virar demanda do mercado de fatores, tá certo? Então a gente tem aqui a tal da demanda derivada, que é a demanda da firma dentro do mercado de fatores. Mercado de fatores de produção são como os mercados de bens e serviços, exceto que a demanda é uma demanda da empresa, né? Deriva da decisão da empresa fornecer um bem para outro mercado. No caso do mercado de trabalho, que é um dos mercados de fatores, os ofertantes são os empregados, certo? Que eles ofertam o trabalho deles em troca de um pagamento que vai proporcionar a eles uma capacidade de consumo, certo? E a gente vai ver também como eles tomam decisão de alocar um jogo. Aqui as funções cataláticas, sempre, é importante a gente contar isso, se invertem, né? Então, nesse caso, as firmas vão ser demandantes e os trabalhadores ofertantes, e também podem ser ofertantes de fundos para empréstimo dentro do mercado de ativos que servem para a empresa comprar capital. A curva da demanda é formada pela demanda de mão de obra e capital das firmas e a oferta pelos trabalhadores pela oferta de empréstimo no mercado de capitais, né? Cujo capital financeiro é empregado para adquirir bens de capital, por exemplo, né? Mas também ela pode pegar do capital próprio, capital financeiro próprio da empresa para poder investir em bens de capital, tá? Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes nisso. Eu vou fazer uma aula também só sobre mercado de ativos, capítulo 11 do Varian, tá? Então, a gente vai focar mais aqui no mercado de trabalho, algumas implicações dele, e do aluguel de capital, tá? A gente vai tratar os bens de capital como alugados, tá certo? Duas posições, todos os mercados estão em concorrência perfeita, então, seja tanto o mercado de bens e serviços, quanto o mercado de fatores de produção que estão em CP. Então, a empresa é uma price taker, né? Tanto no mercado para o produto que ela produz, né? Que seria o mercado que a gente já abordou lá atrás, nas estruturas de mercado, de concorrência perfeita, e também no mercado de trabalho. As empresas se preocupam apenas em maximizar lucros, né? Então, a gente está aqui pegando sempre o homo econômico, né? E o único objetivo da empresa é uma maximização matemática dos lucros, né? Igualando o lucro marginal a zero. Igualando a derivada a zero. O fornecimento de cada empresa deriva desse objetivo, então, o nível de produção vai ser definido pela derivação igual a zero para achar o ponto de lucro máximo, e aí você pega a quantidade que vai maximizar o lucro e todas as decisões vão ser tomadas com base nisso. Aí ele vai dar um exemplo aqui, o manco que dá o exemplo do fazendeiro Jack, exemplo totalmente americano, mas enfim, vamos embarcar na viagem dele. O fazendeiro Jack vende trigo em um mercado competitivo. Ele contrata os trabalhadores em um mercado de trabalho perfeitamente competitivo. Então, até meio redundante, ao decidir quantos trabalhadores contrataram, o fazendeiro Jack maximiza o lucro ao pensar na margem. Se o benefício ele contratava, blá blá blá, se o benefício marginal excedeu o custo marginal, ele contrata outro trabalhador, né? É aquilo que a gente está cansado de ver. O custo de contratar outro trabalhador é sempre o salário, que é o preço do trabalho, é o quanto o cara está disposto a receber para trocar o lazer dele por trabalho. E aí o benefício é a receita do produto marginal. Se eu não me engano, era essa a tradução. Marginal Revenue Product of Labor. É a receita do produto marginal, certo? Então, o benefício de contratar outro trabalhador seria o quanto de receita ele pode contribuir para a empresa. Isso daqui também, né? Como eu acho que já falei em alguns outros vídeos, explica, por exemplo, a diferença do salário do Neymar para o professor, ou como foi mais polêmico recentemente, porque caiu no Enem, a diferença do salário do Neymar para a Marta, por exemplo, porque o futebol masculino é mais assistido, isso daí é uma questão de preferência dos consumidores, não é um machismo estrutural, até porque se você olhar os dados estatísticos, as mulheres têm menos... As mulheres, de maneira geral, tá? Não todos os indivíduos do sexo feminino têm menos interesse por esportes, e o masculino também é mais demandado porque, como os homens têm naturalmente uma estrutura muscular mais avançada, os jogos tendem a ser mais intensos, então as pessoas tendem a demandar mais... Até porque surgiu como masculino também, como esporte masculino no futebol, né? Tendem a demandar mais o futebol masculino do que o feminino, certo? Mas, ainda assim, a Marta recebe muito mais do que a maioria dos jogadores do futebol masculino, tá? Só comparação entre ela e o Neymar, que é o maior nome no futebol brasileiro, que ela ganha menos, tá certo? Mas, de qualquer forma, existem várias questões que levam, induzem as pessoas a preferirem o futebol masculino do que o feminino. Então, é natural que os futebol mais demandados e os jogadores do futebol mais demandados recebam uma receita maior porque eles trazem mais receita para os clubes deles. E a mesma coisa em relação ao professor, certo? É questão de oferta e demanda, escassez e desejo das pessoas pelo consumo de determinado bem ou serviço, certo? Então, essa questão aqui do receita do produto marginal, que a gente vai ver em mais detalhes, é o que cada funcionário, certo? Produz de receita para a empresa, cada funcionário adicional, certo? Porque a gente está pensando na margem, beleza? E aqui a gente tem o L, que é o quadro de funcionários, e aí vai elevando de 0 até 5, certo? Então, a quantidade produzida, que vai ser 0, isso daqui é só o produto marginal normal, tá? Do trabalho e tal. E a gente vai ver mais à frente o quanto que ele vai trazer de receita para a empresa, né? Dentro do modelo matemático que a gente vai estipular aqui. Produtividade marginal do trabalho ou produto marginal do trabalho é aumento na quantidade do produto decorrente do uso de uma unidade adicional do insumo, mão de obra, certo? Essa produtividade marginal é decrescente quando você tem o fator capital fixo, certo? Você sempre vai ter produtividade marginal do fator variável decrescente quando um dos fatores é fixo. Pode ser capital e capital diferente aplicado para o mesmo processo produtivo. Se um deles é fixo e o outro vai sendo adicionado bem de capital, você também vai tendo rendimentos decrescentes, tá? Mas eu não vou explodir suas mentes tão cedo, tá? Então, vamos manter dentro do mantelôneo clássico que a gente considera o K, o K barra, né? Uma variável, não uma variável, não mais uma constante, o K constante no curto prazo. Então, o DQ, né? A variação na quantidade e DL, a variação na quantidade de empregados, tá certo? Então, o problema, o custo de contratação do trabalhador vai ser medido em reais, em unidades monetárias, ou em dólares, no caso do banco, e o benefício marginal é medido na quantidade produzida, certo? Então, como que a gente vai fazer para medir os dois na mesma magnitude? A gente vai converter a produtividade marginal não apenas em quantidades produzidas, mas enquanto em receita cada colaborador novo gera para a empresa, certo? Então, aqui a gente tem o produto da receita marginal do trabalho, ou o valor da receita, o valor do produto marginal do trabalho, né? Como tem em alguns autores brasileiros, vai ser a receita que cada unidade adicional de trabalho vai proporcionar para a firma, que é o que eu já estava falando agora há pouco, certo? Já aqui na concorrência perfeita, a receita marginal é igual ao preço, certo? Porque a gente viu que como o preço é dado, você deriva a quantidade, vai ficar... Caralho, deixa eu pegar aqui, vai ficar assim, ó. A quantidade vai ficar assim, guys. RMG vai ser igual... É a derivada da receita. Receita é preço vezes quantidade. Preço vezes... Caralho, tá? Tá, ouço aqui. Quantidade. Elevado a 1, né? E aí, como o preço é dado, ele é price taker, você tem o tombo, 1 vezes Q é Q, 1 menos 1 é 0. Não tem a derivação, como a gente já viu 300 vezes. Q elevado a 0 é 1. P vezes 1 é P. Então, a receita marginal dentro da concorrência perfeita é P. Correto? Então, vai ser o produto marginal de um insumo multiplicado pelo preço do produto. Tá certo? Então, a receita do produto marginal é igual ao preço vezes a produtividade marginal do trabalho. Curva de oferta e da demanda. Devido à lei dos rendimentos decrescentes e, portanto, da produtividade marginal do trabalho decrescente e também da receita do produto marginal, por conta disso, a curva da demanda por trabalho das firmas é negativamente inclinada. Tá certo? Então, ela vai demandando cada vez menos a cada unidade adicional. A mesma coisa que a utilidade marginal decrescente, só que aplicada para a firma. E aqui eu peguei NMIT de novo. Peguei na cara dura. Então, já a curva de oferta de mão de obra é perfeitamente elástica, porque você está no mercado perfeitamente competitivo. E aqui você inverteu a função catalática. Então, quando você tinha uma demanda residual perfeitamente elástica, agora você tem uma oferta residual, porque a gente está falando da oferta de trabalho para aquela firma em específico, totalmente elástica. Tá certo? É análogo à demanda que inverteu aqui a função dos consumidores para vendedores de mão de obra. Tá certo? Então, por se tratar de um mercado perfeitamente competitivo, os consumidores podem, que agora vão ser vendedores de mão de obra, trabalhadores, podem escolher a empresa em que trabalham e ter perfeita informação. Claro, o modelo neoclássico é sempre assim, né? É o mundo de unicórnios. É perfeito informação, os agentes são homo-econômicos, maximizador de satisfação necessariamente material. Então, de novo, tem perfeita informação sobre o salário de cada firma, sendo a oferta invertida residual, que é o que eu acabei de falar, é a mesma coisa que a demanda residual, só que agora inverteu a função catalática. Ela é perfeitamente elástica, assim como era a demanda residual. Certo? Porque mercado competitivo, né? Eu já expliquei isso daqui pra demanda, você só inverteu as funções de cada uma das duas, né? Pra qualquer empresa competitiva que maximiza o lucro, ela vai contratar os trabalhadores até o ponto que a receita do produto marginal do trabalho é igual ao salário. Ou seja, o salário é determinado pelo quanto de receita. É proporcional ao quanto de receita uma unidade adicional de trabalho vai proporcionar pra firma. Certo? A curva da receita do produto marginal é... Eu esqueci de corrigir isso daqui. A curva de demanda por trabalho no curto prazo. Tá certo? Assim como a curva de oferta da firma era determinada pelo custo marginal. Lembra? Então aqui é análogo agora do lado da receita que cada unidade de trabalho pode fornecer pra firma. É, fotos tiradas, né? Do custo do MIT. E aqui é a mesma coisa, né? Marginal Revenue Product of Labor ou seja, né? Receita do produto marginal do trabalho é igual à produtividade marginal do trabalho vezes a receita marginal no caso da concorrência perfeita. Isso daqui é o preço. Então, você vai ter que isso daqui vai ser igual ao salário. Certinho? Como tá bem demonstrado aqui. Nossa, tá difícil, cara. Curva da demanda por trabalho na curva da receita do produto marginal que é o preço vezes a produtividade marginal do trabalho tudo que aumenta o preço Ah, lembrando, só mais uma coisa, tá? Antes da gente voltar pra lá isso daqui serve pra outros tipos de estrutura de mercado. Como a gente tá na concorrência perfeita a gente tá usando preço vezes produto marginal do trabalho, tá certo? mas dentro de qualquer outro modelo receita marginal vezes produto marginal do trabalho. Tá legal? Porque lembra que a gente já viu trocentas vezes que a receita marginal das firmas em outras estruturas de mercado de concorrência imperfeita ela é diferente do preço, tá certo? Por conta do efeito envenenamento recebe a curva de demanda do mercado blá 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 tá certo? Então, no caso da concorrência perfeita é legal, né? É o preço. Agora, no caso das outras estruturas de mercado sempre lembra receita marginal, né? Que marginal revenue, certo? Então tá, receita marginal já deu trocentas vezes a definição tudo que aumenta o preço ou produto marginal do trabalho a cada L dado vai aumentar a produtividade marginal do trabalho e afeta o aumento da curva da demanda por trabalho tá certo? Então, o que que acontece? Você tem um deslocamento da curva em toda vez que você aumenta qualquer uma dessas duas variáveis que vai afetar isso daqui certo? a qualquer L dado certo? Exemplos as alterações no preço da produção P no caso do preço do produto final transformação tecnológica afeta a produtividade marginal do trabalho porque com melhorias tecnológicas causadas por acúmulo de capital e investimento científico com esses recursos acumulados você tem uma melhoria dos processos produtivos com bens de capital mais tecnológicos etc que vão proporcionar a cada unidade de trabalho uma produtividade maior certo? porque agora ele vai ter ferramentas melhores que vai ajudar a produzir mais por unidade de insumo entendeu? então o fornecimento de outros fatores afeta a produtividade marginal do trabalho se a empresa adquire mais equipamentos então os trabalhadores vão ser mais produtivos que eu acabei de falar a produtividade marginal e a receita do produto marginal aumentam e a demanda para o trabalho passa a aumentar porque o trabalho passa a ser mais qualificado então vamos fechar aqui a ligação entre demanda de insumos e oferta de bens e serviços o custo marginal é a derivada do custo em função da quantidade em que c é o custo total ou ct tanto faz sendo w o preço do trabalhador que é o salário o preço da prestação de serviço do trabalhador é a produtividade marginal do trabalho na verdade isso daí seria a quantidade de trabalho se for 500 funcionários mas enfim se o fazendeiro Jack contratar outro funcionário a variação no custo vai ser igual ao valor de salário certo? porque é perfeitamente competitivo o price taker certo? então a derivada vai pegar direto do dado do mercado tá certo? igual é a questão da receita marginal ser igual ao preço aqui é análogo a variação na quantidade 500 funcionários você divide isso daqui você tem o custo marginal aqui ó 5 dólares por funcionário em geral o custo marginal é igual ao salário sobre a produtividade marginal do trabalho tá certo? para produzir um produto adicional contrata-se mais mão de obra enquanto a quantidade de trabalhadores aumenta a produtividade cai porque ela é decrescente como a gente já viu causando um aumento do custo marginal tá certo? porque a gente sempre lembra que o custo marginal aumenta devido aos rendimentos decrescentes também tá legal? primeiro tem uma queda por conta da queda do custo fixo médio com o aumento da quantidade produzida mas depois ele começa a crescer por conta dos rendimentos decrescentes tá certo? então aqui é análogo a carreira estando no aumento do custo marginal portanto diminuir o produto marginal e aumentar o custo marginal são dois lados da mesma moeda exato que a gente já falou 40 vezes né? isto é custo marginal é crescente pois os rendimentos marginais são decrescentes regra da empresa competitiva para exigir trabalho receita do produto marginal do trabalho vai ser igual ao salário dividindo os dois lados pelo produto marginal do trabalho você corta aqui e vai ficar que o preço é igual ao W sobre o produto marginal do trabalho aqui desse jeito substitua como é um artifício o custo marginal por W sobre PMGL então isso daqui é o custo marginal você vai ter que o preço vai ser igual ao custo marginal que é exatamente a regrinha de maximização de bem estar que a gente tem em mercados competitivos em geral né? isso é a regra da empresa competitiva para produzir portanto a demanda de insumos e oferta de produtos são dois lados da mesma moeda certinho belezinha vamos seguir oferta de mão de obra trade off entre trabalho e lazer quanto mais tempo você gasta trabalhando menos tempo você tem para o lazer o trabalho ele é uma desutilidade tá certo? ele é um ônus porque existe um custo de oportunidade das outras atividades que você preferir estar fazendo a trabalhar certo? e por conta disso modela-se dentro do modelo neoclássico o bem complementar ao trabalho que é a capacidade de consumo tá certo? então você tem um trade off entre dois bens lazer e capacidade de consumo né? que você tem aumentando seu encaixe monetário tá certo? então aqui você tem uma curva de indiferença e ignora a dotação isso daqui é porque o Valen ele faz alguns exemplos ele muda a dotação etc mas considera que como se isso daqui já estivesse direto interceptando o eixo x tá bom? você tem a escolha ótima na qual a preferência dos trabalhadores se iguala à restrição que ele tem entre a escolha desses dois bens tá certo? então para aumentar o lazer ele vai ter que reduzir o consumo certo? porque se você trabalhar menos vai receber menos e vai poder consumir menos tá certo? o trabalho é um ônus possui desatudilidade como eu já falei ele modela o bem complementar o custo de oportunidade do lazer é o salário curva de oferta da mão de obra é um aumento no salário W é um aumento no lado contrário do lazer então você vai ter uma substituição do lazer por capacidade de consumo porque o lazer ficou mais caro relativamente ao consumo já que a capacidade de consumo por hora trabalhada aumenta certo? então as pessoas reagem ao custo de oportunidade do lazer desfrutando menos dele trabalhando mais agora ao mesmo tempo você tem por outro lado afinal boa economia se observa não só os efeitos diretos mas efeitos ocultos você também tem o efeito renda porque agora o cara vai estar trabalhando e ao mesmo tempo que ele tem mais incentivo para trabalhar mais porque os salários são maiores e o lazer ficou mais caro também tem o efeito renda porque agora ele está em melhor situação e ele vai poder consumir mais pelo mesmo quantidade de horas trabalhadas ou até pelo menos quantidade de horas trabalhadas então pode ser que nós tenhamos algumas discrepâncias na oferta de trabalho do mercado de fatores por conta do efeito renda caso ele se sobreponha ao efeito substituição tá certo? por conta do lazer ficar mais caro efeito substituição para a capacidade de consumo em detrimento de menos horas de lazer agora o efeito renda você vai poder desfrutar de mais horas de lazer e mais horas de trabalho você substitui o trabalho por lazer por conta do efeito renda certo? então o efeito que sobrepor ao outro vai determinar a variação na quantidade ofertada de mão de obra certo? por parte dos trabalhadores então vamos ver efeito substituição tem de aumentar preferência para o consumo diminuir o lazer aumentando a oferta de trabalho efeito renda como eu falei tem efeito contrário pôs o salário melhor em situação dos trabalhadores aumentando tanto o lazer quanto o consumo que está incompleto nessa frase se o efeito substituição prevalece ou seja substitui-se o lazer por capacidade de consumo e oferta mais trabalho então você tem um aumento na quantidade ofertada de trabalhadores e aí a curva da oferta de trabalho é ascendente caso contrário seria negativamente inclinada variáveis exógenas que deslocam a curva de oferta de trabalho evolução dos gostos ou atitudes em relação ao trabalho lazer isso também depende muito de questão cultural oportunidade para trabalhadores de outros mercados de trabalho ingressar naquele determinado mercado imigração que traz mais pessoas e mais oferta de trabalho tem o equilíbrio do mercado de trabalho a oferta são os trabalhadores a oferta do mercado ela não é perfeitamente elástica porque não é oferta residual mas é oferta da indústria do mercado já a demanda negativamente inclinada como a gente já viu antes pela produtividade marginal crescente você tem o equilíbrio você tem o salário do equilíbrio e a quantidade do equilíbrio como a gente tem no mercado de bens e serviços finais W é o salário H que é o preço e L é a quantidade de trabalhadores que seria análogo à quantidade do mercado no mercado de bens e serviços final então é exatamente a mesma coisa só muda qual mercado a gente está analisando salário se ajusta para equilibrar a oferta e demanda de mão de obra o salário sempre igual a receita do produto marginal do trabalho exemplos de deslocamento a aposentadoria dos baby boomers da indústria automobilística desloca a oferta para a esquerda ou seja aposentadoria você tem menos trabalhadores a cada salário dado tá certo então você tem um deslocamento para a esquerda da curva aí você faz a estática comparativa pela estática comparativa você observa um salário maior porque a oferta está menor e uma quantidade menor tá certo deslocamento da demanda a queda na demanda do automóvel do país por substituição por outro tipo de locomoção ou coisa do tipo reduz o preço a cada a cada unidade de trabalho a receita do produto marginal diminui então o salário vai diminuir e também a quantidade demandada e portanto a quantidade no mercado vai diminuir a curva da demanda de mão de obra se desloca para baixo o salário e a quantidade de trabalhadores e empregados diminui certo então quando um mercado diminui você tem essa perda mais claro dado um mercado totalmente livre novos mercados surgem quando alguns empregos somem daquele determinado mercado mas claro que os gostos dos indivíduos também pode mudar todo o jogo e não seja nem uma questão de produtividade mas a questão de gostos dos consumidores pode destruir o mercado inteiro certo porque vai zerar a quantidade demandada daquele determinado mercado exemplo exemplos de deslocamento cada unidade de trabalho mas só mais uma coisa mas mesmo que fosse esse o caso você criaria novos mercados porque essa demanda substitui o consumo para outros mercados e se tivesse um aumento de poupança você tem um aumento de recursos não monetários para expandir os processos produtivos aumenta a produtividade aumenta a demanda de longo prazo equilíbrio no mercado de trabalho exemplos de deslocamento a cada unidade de trabalho o produto marginal do trabalho aumenta devido ao progresso técnico tá certo então quando você tem uma revolução tecnológica os bens de capital são melhores e aí cada unidade adicional de trabalho é mais produtiva por conta desse aumento da especialização e da da mão de obra mais qualificada certo então aqui você vai ter um aumento na demanda por trabalho aí você vai ter um aumento no salário e mais pessoas vão querer trabalhar a esse salário maior né quer dizer vai ter mais demanda né agora nem sempre a gente dependendo do mercado nem sempre a gente tem a mão de obra com a qualificação técnica suficiente para suprir essa demanda nova né é isso que eu sempre falo do problema do deslocamento da curva da demanda aumentar a quantidade do mercado né isso nem sempre quer dizer dificilmente é verdade tá certo mas lembrando a criação de novos mercados não necessariamente vai eliminar do mercado a mão de obra que anteriormente era menos qualificada pode aí inclusive dar oportunidade dessa mão de obra se desenvolver dentro da empresa e receber salários maiores tá certo então o salário e a quantidade demandada de trabalho aumentam como a gente acabou de observar agora a gente vai ver o monopsônico opa no monopólio apenas um único vendedor de uma mercadoria no monopsônio o comprador que é um só análise do monopcionista é semelhante a do monopolista pra simplificar suponhamos que o comprador produza bens a serem vendidos numa concorrência perfeita então tá a empresa dentro do mercado que ela atua ela é uma concorrência perfeita mas dentro do mercado de fatores ela é uma monopcionista então ela é a única demandante desse mercado de fatores então o que você tem em relação ao monopolista ele é invertido na oligopolista por exemplo o Poisoning Effect você vai ter um custo marginal por unidade de trabalho contratada crescente devido ao aumento de preço dado pela demanda maior do fator de produção tá certo então o que a gente tinha antes da demanda negativamente inclinada agora como o monopcionista ele é o demandante ele vai ter o inverso tá certo então a cada unidade que ele vai contratar a mais de trabalho ele vai primeiro encarar a curva de mercado do trabalho que não é perfeitamente elástica então não é preço dado ele faz o preço tá certo mas a cada unidade adicional de trabalho de trabalhador que ele demanda ou seja cada trabalhador que ele contrata a mais ele vai aumentando o preço porque vai aumentando a demanda por trabalho então o efeito envenenamento ele inverte no caso do monopcionista tá certo resumindo essa relação pela curva de oferta inversa WL ou seja o salário é em função da quantidade de trabalho empregada certo nesse caso mas a gente também pode tratar isso como capital né a taxa de aluguel capital R em função do K tá certo eu coloquei aqui como WL peguei passei pra WL pra ficar mais fácil até porque aqui no Varian ele tava lá W em função de X ele tá falando do salário então vou colocar aqui W em função de L pra facilitar pra galera tá então essa interpretação aqui eu peguei no caso do da demanda por trabalho tá mas o monopcionista também pode ser pelo fator capital a interpretação dessa função é que se a empresa quiser empregar L unidades adicionais do fator precisa pagar um preço que é uma função dessa quantidade demandada né a gente parte do pressuposto de que essa seja uma função crescente pelo que eu acabei de explicar tá certo porque conforme aumenta a demanda aumenta o preço a ser pago o monopcionista enfrenta uma curva de oferta de fatores ascendente porque é a curva do mercado na residual a oferta residual da firma é a mesma que a oferta do mercado portanto quanto maior a quantidade de fatores maior o preço no mercado competitivo a firma era tomadora de preços dos fatores demandados nela ela é fixadora de preços maximiza o lucro igualando receita marginal igual custo marginal a receita marginal da aquisição de uma unidade adicional de fatores se iguala a seu custo marginal desta forma o problema de maximizar o lucro será a determinação do custo marginal visto que os custos dependem da fixação de preços dos fatores pelo monopcionista aqui a gente tem a versão do Poisoning Infect está certo e aqui a gente tem o gráfico que eu não lembro se deu em mente ah não esse daqui é do Pindic está certo então a gente tem aqui um custo marginal crescente isso daqui é padrão e a receita marginal como essa empresa ela está no mercado perfeitamente competitivo ela é price taker então a gente tem uma curva de receita marginal reta reta não é horizontal perdão a alteração total provocada nos custos pelo aumento de mais uma de mais uma unidade de trabalho do fator será a variação no custo é igual ao salário vezes a variação na quantidade empregada certo mais a quantidade empregada vezes a variação no salário proveniente dessa variação aqui ou seja ela vai envenenar todas as unidades anteriores exatamente o que a gente viu no Poisoning Infect tá certo então vai ser o salário que você vai pagar final vezes a variação ou seja esse vai ser o preço das unidades adicionais mais ou a incidência da variação de preços pelo aumento da quantidade sobre a quantidade que você já empregava antes e a adicional então a variação de custo é tudo isso de modo que o custo marginal derivado do custo dividindo a expressão acima por delta L será então a gente vai dividir tudo isso daqui por delta L aqui vai cortar vai ter só W mais tudo isso daqui sobre delta L tá certo e aí aqui embaixo vocês viram que você isolou o L porque é uma multiplicação então dá pra deixar aqui né o delta sobre delta L certinho então você vai ter essa expressão aqui então o custo marginal de uma unidade adicional do fator é isso tá certo é o salário mais a derivada do salário em função da quantidade de trabalhadores empregados vezes a quantidade de trabalhadores empregados aqui ó interpretação da expressão seguinte quando uma empresa aumenta o emprego do fator ela deve elevar o preço deve pagar o preço do fator multiplicado pelo quanto a mais a empresa emprega desse fator que é isso daqui mas o aumento na demanda vai elevar o preço então vai ter uma variação aqui no preço da mão de obra vezes a quantidade já anteriormente empregada e a nova também tá certo então ela vai incidir sobre todas as unidades não só as adicionais como as antigas então você já tem a multiplicação da variação sobre a quantidade de trabalho empregada tá certo mas o aumento da demanda por fator eleva o preço em delta e a w e com esse preço mais alto incide sobre todas as unidades que já empregavam anteriormente por isso soma-se isso daqui tá certo e essa é a inversão do Paz e nem Efect porque você vai ter um custo marginal maior do que a curva da oferta porque se a receita marginal era em relação à curva da demanda como a gente tem a inversão da função catalática em relação à curva da oferta a gente vai ver aqui certinho efeito envenenamento reverso você aplica o hipotético monopólio de base de Giffin porque aí você teria o melhor dos mundos para a empresa porque em vez de ser o custo marginal que vai ser crescente você teria uma receita marginal crescente mas tem uma limitação para isso daqui também também pode se inscrever o custo marginal como custo marginal do trabalho aqui ele fez a fatoração 1 mais L sobre W vezes delta W sobre 1 sobre L que aqui é em termos percentuais sendo a elasticidade preço da demanda da oferta perdão sendo a elasticidade preço da oferta igual a W sobre L vezes delta L sobre delta W ou seja em termos percentuais também então isso daqui que é tirado da equação do custo marginal vai ser a inversa dela e se ela é a inversa dela dá para a gente colocar isso como EPS elevado a menos 1 tá certo então a gente tem que o custo marginal do trabalho é igual W multiplicando 1 mais elasticidade preço da oferta elevado a menos 1 que é 1 sobre elasticidade preço da oferta como as curvas da oferta normalmente são ascendentes a elasticidade preço da oferta é maior que 0 certo então se a gente está considerando o sinal agora claro se você colocar modo no caso nem precisa você consegue identificar elasticidade em termos de magnitude mas como ela sempre é maior que 0 isso dificilmente vai ser um problema se for perfeitamente elástica a elasticidade preço vai ser infinita o mercado de fatores vai se tornar perfeitamente competitivo certo deixa eu limpar aqui monopsônio maximização de lucros aqui era isso que eu estava precisando você tem oferta inversa realmente era curva da oferta como eu acabei deduzindo aqui minha memória estava meio zoada mas aqui você tem oferta inversa certo e aqui você tem a função de primeiro grau em função da variável independente L então você tem a constante mais o coeficiente angular da reta multiplicando a variável L então aqui você tem a curva de oferta inversa porque a gente inverteu a função catalática e você tem a curva de custo marginal acima da curva de oferta do mercado era isso que eu estava tentando lembrar basicamente então realmente era em relação a curva de oferta assim como a receita marginal no caso de um monopolista ela está abaixo da curva da demanda por conta do efeito envenenamento no caso do efeito envenenamento inverso o custo marginal da firma vai estar acima da curva de oferta de mão de obra certinho então é isso fechou figura ao lado mostra como é construída a solução de uma opção encontramos a posição que a receita marginal se iguala ao custo marginal então você tem a receita marginal aqui da firma certo que é igual ao produto marginal do trabalho e aqui você tem os pontos onde ela se iguala ao custo marginal você vai ter a quantidade que vai ser demandada de trabalho e você vai ter o salário que vai ser pago certo e aqui o salário que vai ser pago o W estrela e a receita que ela vai obter de contratar essa quantidade de trabalho receita marginal você maximiza o lucro a receita marginal retinha de custo marginal certo a empresa opera o que a receita marginal emprego de uma unidade adicional do fator se iguala ao custo marginal dessa utilidade que é a regrinha de maximização iguala a derivada de lucro a zero como o custo marginal de empregar uma unidade adicional do fator excede se o preço defido ou pós-unie-effect reverso esse preço será menor do que o mercado de fatores menor do que se o mercado de fatores fosse competitivo a quantidade de fator empregado é muito inferior em relação a concorrência perfeita já que o preço aumenta quanto mais ela contrata assim como ocorre com a quantidade produzida monopolista resultando em uma ineficiência no sentido de parento tá certo e aqui tem a fonte do meu livro do Valen que eu tirei foto nem escaneei e aqui eu fiz um caso análogo sendo bem pretencioso que eu nomeei de lei de bicheleto mas é a mesma coisa que a gente observou no caso do monopcionista só que a gente tá vendo que se fosse um monopólio de um bem de Giffen a gente teria uma curva de demanda ascendente tá certo mas aqui eu coloquei um grande porém claro como vocês sabem numa monopolista você não tem curva de oferta a gente já viu isso na aula de monopólio então você vai ter um ponto específico em que a empresa escolhe produzir de modo que ela vai adquirir a quantidade que maximiza o lucro e o preço ela imputa essa quantidade que maximiza o lucro dentro da equação da demanda só que qual que é a grande questão ela não poderia explorar essa demanda infinitamente com a receita marginal crescente tá certo por que? a utilidade marginal ela invariavelmente decrescente no caso do bem de Giffen passa-se a valorar mais o produto por conta da elevação do preço tá certo você começa a perceber que o bem não é porcaria por exemplo tá certo então passa-se a consumir mais desse bem só que você tem uma restrição orçamentária cada consumidor tem uma restrição orçamentária eles não podem comprar de infinito então conforme o preço vai subindo tá certo e eles também tem outras necessidades tá certo então um dos critérios da valoração do produto é o preço no caso do bem de Giffen e como a utilidade marginal invariavelmente decresce porque quanto mais você consome naquele determinado bem em um estrito espaço de tempo a satisfação adicional por unidade consumida ela é decrescente certo e por conta dessa decrescência você não tem um aumento da quantidade demandada ad infinitum então você tem uma parábola com ponto de máximo essa é a minha hipótese a respeito de um monopólio de bem de Giffen que é um caso super específico mas é pra explicar que não poderia ser explorado indefinidamente certo que eu fiz o caso análogo com o monopsônio côncava em relação à origem você está vendo aqui em relação ao zero ela é côncava deixa eu ver já expliquei isso implica que o monopolista possui um limite para o preço de quantidade de ótimos que pode determinar mas ele sempre determina baseado no ótimo de qualquer forma assim como os rendimentos decrescentes limitam a sua quantidade produzida tá certo porque ele tem uma limitação de bens de capital dos fatores monopolizados e ele não consegue ele tem uma quantidade máxima do que ele pode produzir pra que ele pudesse explorar infinitamente uma suposta curva de demanda de bem de Giffen ascendente indefinidamente certo então esse é só um caso análogo de uma reflexão que eu fiz baseada no monopsônio e mostrando porra e se a gente tivesse uma curva de receita marginal acima da curva da demanda ia ser engraçado né mas a gente não poderia explorar isso indefinidamente outros fatores de produção como terra e capital deve se distinguir entre preço de compra o preço que uma pessoa paga por ser proprietária desse fator por um tempo indeterminado e preço de arrendamento que seria um preço de aluguel tá certo então ele ia alugar essa terra por um período limitado o salário é o preço de arrendamento do trabalho porque obviamente você não tem um escravo no mercado livre você tem que ter um trabalhador livre certo o capitalismo ele pressupõe essa liberdade pra que você tenha demanda pro produto também né é sempre aquela questão da função catalática muitas vezes o Marx ele esquece isso porque ele foca muito na questão material e ele esquece que ele não percebe que a economia ela é muito mais subjetiva do que objetiva entende então ao mesmo tempo que você teria uma lei de ferro dos salários e uma exploração crescente do trabalhador você teria menos demanda pra firma e você teria menos receita pra firma tá certo porque ele fica muito preso naquela ideia de que é quase uma o espantalho do Keynes da lei de C é meio que assumido por ele porque ao você ofertar algo no mercado você automaticamente tá vendendo né mas se esquece do lado que os trabalhadores também são demandantes e que não existem só empresas que produzem produtos essenciais dentro do capitalismo né mas enfim o salário é o preço do aluguel do trabalho na verdade é um preço que você paga pelo serviço do trabalho tá mas dentro do modelo não é o clássico é o arrendamento do trabalho a determinação de preços de arrendamento de capital e terra é analoga a determinação dos salários as empresas decidem quanto a terra alugar comparando o preço com o produto da receita marginal da terra certo o preço de aluguel da terra se ajusta para equilibrar a oferta e demanda por terra tá então a demanda vai ser igual ao produto marginal do a receita do produto marginal da terra e o mercado de capital o mercado para capital as empresas decidem quanto a capital alugar comparando o preço com o produto da receita marginal do capital RBMGK o preço do arrendamento do capital se ajusta para equilibrar a oferta e demanda de capital preço de arrendamento e compra comprar uma unidade de capital ou terra produz um fluxo de renda a renda do aluguel em qualquer período é igual ao produto da receita marginal assim o preço de compra de equilíbrio de um fator depende tanto da receita do produto marginal quanto das esperadas para o período do futuro ligações entre os fatores de produção na maioria dos casos os fatores de produção são usados em conjunto na maneira que faz a produtividade de cada fator depender da quantidade dos demais fatores por conta dos rendimentos decrescentes um aumento na quantidade de bens de capital ou de qualquer coisa que forme o capital o produto marginal e o preço do aluguel de capital diminuem certo porque a quantidade e o preço são inversamente proporcionais ter mais capital faz os funcionários renderem mais então o produto marginal do trabalho e o salário aumentam em função da diminuição do preço do capital na concorrência perfeita os trabalhadores recebem um salário igual a sua produtividade marginal há muitos fatores que afetam a produtividade dos salários diferença compensatória a diferença nos salários que surge para compensar as características não monetárias dos diferentes empregos essas características incluem desconforto dificuldade segurança por exemplo mineiros e bombeiros são mais bem pagos que outros trabalhadores porque eles correm mais riscos correm riscos adicionais trabalhadores noturno noturno são mais pagos que o diurno pelo ponto da interrupção do estilo de vida de trabalhar à noite menos pessoas estão dispostas a trabalhar nesse período então como tem uma oferta menor se paga salários mais altos para atrair trabalhadores nesse mercado maior capacidade de esforço muitas vezes requer salários mais altos essas características aumentam as produtividades marginais da mão de obra tornando-as mais valiosas para a empresa salários também são afetados pelo acaso novas descobertas que ninguém poderia ter previsto que é o que sempre ocorre num processo empresarial mas no modelo neoclássico sendo raramente levado em consideração fazem alguns trabalhos obsoletos aumentando a demanda em outros que exatamente a lei de SEI aumento da produtividade em alguns setores vai gerar vai possibilitar que exista demanda para mercados novos e novos empregos de mão de obra certo não é que né que famoso espantalho quem eles acha que o SEI falava o seguinte ah não pelo fato de você colocar um produto à venda automaticamente você vai vender simplesmente por ter produzido mas não é isso que a lei de SEI fala na verdade assim como o Marx já chegou a atacar o SEI mas ele desconhecia completamente o trabalho do SEI o Keynes fez esse espantalho preguiçoso né e é sempre que a produção precede o consumo porque obviamente você não consegue consumir um produto que não existe que ainda não está disponível no tempo que você pretende consumir isso é uma questão lógica temporal certo não é uma questão de que demanda gera oferta oferta gera demanda até porque as duas ocorrem simultaneamente uma como eu já falei trocentas vezes que é uma relação inversa quando se demanda se oferta moeda em troca de bens e serviços e quando se oferta se oferta bens e serviços e se demanda moeda certo elas ocorrem simultaneamente não é uma gera outra produção precede consumo esse é o modo correto de falar e aumento de produtividade possibilita que surjam novas demandas para novos mercados porque aquela necessidade que anteriormente era mais urgente já está sendo saciada pelo aumento de produtividade certo habilidade esforço e oportunidade são difíceis de medir por isso é difícil de quantificar seus efeitos sobre os salários são provavelmente importantes porém como características que podem ser medidas facilmente educação, idade, etc representam menos da metade da variação dos salários em nossa economia provavelmente importante isso é foda capital humano o acúmulo de investimento nas pessoas como educação treinamento qualificação de mão de obra o capital humano afeta a produtividade e a demanda de trabalho e salários certo aumenta a produtividade do capital a produtividade do trabalhador porque ele vai ter um trabalho mais qualificado educação não necessariamente afeta isso existe muito muito misticismo sobre educação dentro da academia econômica mas na verdade a educação não necessariamente se prepara para o mercado isso daqui é bem indiscutível a diferença da renda entre o nível universitário e trabalhador sem formação superior aumentou nas últimas décadas porque o universitário ele tem uma formação para aquele tipo de trabalho específico duas hipóteses o comércio internacional aumento das exportações de produtos feitos com mão de obra qualificada aumentou as exportações de produtos fabricados com mão de obra não qualificada mudanças na habilidade tecnológica as novas tecnologias tem aumentado a demanda por trabalhadores qualificados e reduziu a demanda por trabalhadores não qualificados certo que é o que a gente falou mas assim os novos mercados que surgem não necessariamente vão ser só mercados por mão de obra mais qualificada mão de obra menos qualificada também pode encontrar novas oportunidades em novos mercados tá certo por conta da lei de C é difícil determinar qual hipótese explica melhor o aumento da diferença dos ganhos provavelmente ambos são importantes diferença percentual em ganhos anuais para indivíduos com curso superior versus diploma do ensino médio entre homens e mulheres entre o período de postagem do livro e o tempo de estudo inicial você vê aqui que tem uma grande diferença entre trabalho qualificado e não qualificado teoria da sinalização da educação uma visão alternativa sobre educação as empresas utilizam o nível de ensino para diferenciar trabalhadores bem capacitados com os de baixa capacidade isso também é discutível é muito questão mais de experiência no mercado do que a formação também ajuda depende muito da área onde o cara vai atuar então isso daí é um pouco discutível a dificuldade de ter um diploma universitário demonstra aos empregadores em perspectiva que aqueles com cursos superiores são altamente capazes isso daí é um mundo de fadas só no conto de fadas no modelo neoclático no entanto a educação em si não tem nenhum impacto sobre a produtividade e habilidades exatamente implicação política aumentar a escolaridade geral não afetaria os salários economia da discriminação isso daqui eu já estou pegando mais a questão de discriminação de salários que era outra apresentação dele a oferta de oportunidades diferentes a indivíduos semelhantes que diferem entre si apenas por características secundárias individuais se considerar os valores nominais diferenças salariais parecem evidenciar que os empregadores diferenciam discriminam negros e mulheres mas a grande questão eu não vou nem tratar dos negros mas principalmente das mulheres é a questão de wage gap a diferença salarial que é um grande argumento feminista para a discriminação dentro do mercado de trabalho é o seguinte ele utiliza médias que desconsideram escolhas profissionais de carreira etc não tem nada a ver com o mesmo trabalho não tem nada a ver com a mesma posição é uma diferença geral você pega e mostra que tem na média uma diferença salarial mas isso é devido a N fatores diferença entre escolhas de carreiras que são piores remuneradas porque menos pessoas demandam tá certo tem N fatores que influenciam isso não é uma não é uma comparação muito rigorosa em termos científicos certo mas há muitas explicações possíveis para as diferenças salariais além da discriminação os dados não controlam as diferenças entre outros fatores que afetam os salários como acabei de falar diferenças no capital humano entre os grupos homens brancos 75% mais propensos a ter um diploma universitário que homens negros homens brancos são 11% mais propensos a ter um curso superior que mulheres brancas nos Estados Unidos as mulheres tem menos experiência isso daqui provavelmente são dados só dos Estados Unidos então não reflete a realidade brasileira nos Estados Unidos as mulheres tem menos experiência na prática que o homem no Brasil os direitos da mulher não encarecem sua contratação como licença maternidade no caralho é 4 como o encarecimento da contratação você tem um nível de contratação menor até porque se fosse mais barato contratar mulheres em geral seria ilógico para as empresas contratarem homens considerando a mesma produtividade as escolas visando o lucro acima de agenda machista opressora do patriarcado as escolas públicas são de qualidade inferior devido ao direcionamento da verba isso daí eu coloquei direcionamento da verba da educação para ensino superior isso daqui é Brasil gente de modo que as universidades públicas brasileiras aqui ó tornem-se referência mundial e ensino de base fica em situação precária pode muito bem haver discriminação no acesso à educação mas esse problema ocorre muito antes dos trabalhadores ingressarem no mercado de trabalho discriminação por parte dos empregadores o mercado competitivo tem remédio natural para discriminação por parte dos empregadores motivo do lucro qual que é o mercado na verdade o mercado competitivo ele está falando de CP ou conhece perfeita suponha que algumas empresas discriminam trabalhadores do sexo feminino eles vão contratar menos mulheres mais homens as empresas sem discriminação podem contratar mulheres por um salário mais baixo exato dando-lhe uma vantagem de custo e lucros econômicos que atraem a entrada de outras empresas sem discriminação resultado um diferencial de salário as empresas exigentes vão começar a perder dinheiro e ser expulsas do mercado resultado a procura de trabalhadores do sexo feminino aumenta e a procura por trabalhadores do sexo feminino cai até que os salários sejam equiparados então tem um processo coordenativo claro na visão neoclássica é sempre um processo muito mecânico mas na vida real isso daí é um processo de tentativa e erro descoberta e antecipação ao estado futuro de coisas no mercado tá legal? então aqui você tem uma variação na demanda por trabalho feminino você tem uma diminuição da firma mas aí você tem um aumento no mercado porque as outras empresas começam a tomar essa oferta de trabalho feminino e aí o mesmo vai ocorrer com o salário masculino como foi explicado aqui em cima discriminação por consumidores a discriminação por parte dos consumidores pode resultar em diferenças salariais discriminatórias o que eu acabei de falar lá atrás aí da Marta do Neymar e do professor e do Neymar todo mundo odeia o Neymar coitado coitado suponha que as empresas se preocupam apenas com a maximização de lucros mas os clientes preferem ser atendidos por barrancos ou que as pessoas preferem assistir o futebol masculino do que feminino que é o que acontece em seguida as empresas tem incentivo para contratar trabalhadores brancos mesmo que os brancos não estejam dispostos a trabalhar para salários mais baixos discriminação por parte do governo políticas governamentais tem práticas discriminatórias apartheid e as leis estadunidenses pedindo a segregação em ônibus e bondes quase o apartheid americano tais políticas evitam o mercado de corrigir as diferenças salariais discriminatórias benefícios da beleza o Hopper acho que ele fala isso também no TSC ou era numa breve história do homem não vou lembrar agora boa aparência importa por produtividade se o mercado precisar da boa aparência para obter ganhos realmente vou estourar uma coisa deixa eu ver trabalham de aparência importante exato trabalhadores atraentes são mais valiosos para a empresa requerendo salários mais altos boa aparência relacionada indiretamente com a capacidade pessoas que fazem esforço para projetar uma aparência atraente podem ser mais inteligentes não sei não cara é um argumento bem duvidoso três discriminação jogadores de futebol de grandes clubes ganham muitas vezes mais do que a média em suas áreas os professores não os jogadores surgem em mercados com duas características todos os clientes querem se frutar num bem ofertado pelo melhor produtor do ponto de vista do consumidor não do ponto de vista do grande sábio interventor que sabe que é melhor para todo mundo melhor que as próprias pessoas o bem é produzido de forma que o melhor produtor do ponto de vista dos consumidores oferta a todos os clientes a um baixo custo salários artificialmente altos lei de salário mínimo congelamento de preços daqui gera desemprego péssimo a menos que você em mercados cuja produtividade já permita esses salários mais altos sindicatos uma associação ou seja todas essas leis e essas intervenções heterodoxas na verdade o máximo que elas podem fazer é ou ser contraproducentes ou basicamente escrever na lei algo que já naturalmente seria gerado pelo aumento de produtividade sindicato uma associação de trabalhadores que negocia salários e condições de trabalho com os empregadores até isso seria de boa um sindicato mas na verdade o sindicato vira um grupo político de pressão política para intervir da negociação entre os trabalhadores e os empregadores gerando muitas vezes ineficiências que cara eu não vou nem contar porque eu acho que eu já contei nesse curso de microeconomia umas trocentas vezes da história do meu pai trabalhando em uma empresa meu pai também meu pai é formado em economia e ele viu que a empresa tinha um quadro de funcionários absurdamente alto que a empresa não tinha recursos para contratar e que se a empresa continuasse com aquele tamanho de quadro de funcionários ela ia quebrar e ninguém ia mais ter trabalho basicamente muita gente ia ficar sem receber tá certo e quando ele começou a demitir gente para poder conseguir ter um quadro de funcionários cuja estrutura de custos podia cobrir começou a ter pressão sindical que meu pai estava demitindo os caras e aí fizeram um puta movimento motherfucker na frente da empresa aí meu pai simplesmente chegou e falou cara vem cá isso daqui é estrutura de custos da empresa não tem como pagar toda essa quantidade de trabalhadores se você quiser que eu recontrato um por um eu recontrato só que a empresa vai quebrar porque ela não tem como pagar todos esses trabalhadores e aí todo mundo vai ficar desempregado ninguém vai receber nada e aí ao invés de ter um número L de trabalhadores que vão ser demitidos você vai ter todos os trabalhadores que estão empregados para essa empresa vão ficar sem receber nada então o que você prefere ter uma quantidade menor de trabalhadores sendo demitidos para adequar a estrutura de custos da empresa ou você prefere que eu contrate todos de volta e ninguém recebe nada com a empresa quebrando pegou o cara porque esses caras são ignorantes da economia eu não julgo o que eles querem atingir mas os meios não são adequados para o que eles querem atingir a primeira eleição da economia é escassez você não tem a quantidade de recursos suficiente para atender todos os seus desejos limitados eu também gostaria que a gente vivesse no mundo de unicórnios mas a vida real é dura a vida real é que a gente não tem recursos para todo mundo então a gente tem que produzir esses recursos de modo a atender as necessidades das pessoas certo? isso é uma constante mudança então essa é a grande lição e eu contei pela milésima pela milésima vez essa história sindicatos usam seu poder de mercado para obter salários mais elevados a maioria dos trabalhadores é um cartel de trabalhadores a maioria dos trabalhadores sindicalizados ganha 10 a 20% mais que trabalhadores não sindicalizados semelhantes o problema é que principalmente no Brasil o sindicato virou um virou um grupo criminoso mesmo os caras basicamente te obrigam você tem que pagar um imposto sindical você é forçado a se associar com o sindicato se você for furar greve os caras fazem pressão política em cima de você você se fode o sindicato no Brasil é praticamente uma máfia conhecimento zero em economia padrão entre os sindicatos salários de eficiência salários acima do nível de equilíbrio pago pelas empresas para aumentar a produtividade dos trabalhadores isso daqui os neo-ricardinos adoram falam que se você pagar salários mais altos vai ter substituição de trabalho por capital e aí vai aumentar a produtividade de trabalho isso daí é uma utopia o único jeito de aumentar a produtividade é através do acúmulo de capital que são os recursos não monetários empregados na melhoria dos processos produtivos não existe mágica não existe mágica não existe você mudar uma variávelzinha e você consegue melhorar toda a situação não existe mágica recursos são escassos e a gente tem que acumular esses recursos para que a gente possa melhorar a nossa situação acumular produzir transformar etc as empresas podem pagar salários mais altos para reduzir o volume de negócios aumentar o esforço no trabalho atrair candidatos a empregos de qualidade superior a grande questão é que não se demanda ao contrário do modelo neoclássico até da visão marxista não se demanda um trabalho homogêneo se demanda um trabalho específico para a função que a empresa quer que o trabalhador exerça e ela vai fornecer as melhores condições possíveis para atrair o tipo de mão de obra que ela deseja por mais que o salário seja um dado das variações do mercado naquele determinado momento no primeiro caso o salário mínimo tende a excluir tais trabalhadores menos qualificados no mercado pois o custo de contratação excede os benefícios marginais já os sindicatos só conseguem oficializar o resultado do aumento da produtividade e o acúmulo de capital nos salários conclusão a teoria neste capítulo chamada de teoria neoclássica da distribuição afirma que os preços dos fatores são determinados pelo oferta e demanda cada fator é pago pelo produto da receita marginal a maioria dos economistas usa essa teoria como ponto de partida para entender a distribuição de renda na concorrência perfeita os trabalhadores recebem um salário igual produtividade marginal muitos fatores afetam o valor da margem do produto que é a receita do produto marginal e o salário de equilíbrio o lucro pode corrigir a discriminação por parte dos empregadores mas não por parte dos clientes ou políticas do governo na próxima aula trataremos mercados de ativo não sei se vai ser exatamente na próxima aula na sucessão numérica provavelmente é a próxima aula mas ainda tem que terminar essa daqui tem alguns assuntos aí que eu quero abordar então a ordem de upload de aulas ela pode ficar meio bagunçada de início mas a playlist vai seguir a ordem normal aqui tem a bibliografia decípios de microeconomia do Mank o Varian o do MIT o curso do MIT que eu fiz e o Pindky Rubenfeld espero que vocês tenham gostado essas últimas aulas estão um pouquinho corridas essa parte do básico 1 ela é mais introdutória no sentido de apresentar expor a teoria eu acabei chutando balde e fiz algumas críticas porque realmente ficaria mais difícil pra vocês entenderem caso vocês não percebessem que tem alguns problemas na teoria a gente vai dar uma uma aprofundada legal quando eu começar a pegar o básico 2 a gente vai pegar o Varen eu vou traduzir isso mais na questão da álgebra vão ter exercícios legais também eu também consigo comprar o livro do Nicholson pra fazer intermediário como eu falei vão ter algumas partes do curso que vão ser pagas como intermediário avançado em exercícios mas cara esse curso assim tá bem power vocês vão gostar bastante legal então vamos terminando por aqui e nos vemos no próximo vídeo deixa eu ver o que eu vou abordar ainda fatores escolha intertemporal incerteza fronteiras tecnologia da informação e tem mercado de ativos também então é isso guys vamos ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo e fui tchau